Duas idosas da freguesia do Livramento, na ilha de São Miguel, mantêm viva a confecção de bonecas de massa sovada, uma tradição de Páscoa que atravessou gerações, mas corre o risco de desaparecer. As mulheres são utentes do Centro de Apoio ao Idoso e continuam a meter as mãos na massa e a fazer tudo para que a tradição não se perca. Aprendi com a minha mão. Antigamente a gente cozinha as flores, era só de aleluia, estava isso ainda a me sacar às 11 horas e a minha mãe estava a tirar a massa de fogo. Fizia as nossas bonecas para a gente passear no domingo, com guardanó, depois a gente ia para a rua passear, que era no domingo é que fazia. Na segunda-feira fazia a pressão dos enfermos. Depois já casei, continuei a fazer com os meus filhos, com as minhas netinhas. E daí hoje em dia é forte, que eu gosto muito de fazer. Se o ano passado é fixe, há 10 anos também é fixe. E quando quiser, vai continuar a fazer. Também era como a Lúcia diz, também no dia de domingo da Páscoa, a gente pegava as bonecas e enrolava num pão, uma nena num pão no guardanópo, íamos para brincar, porque a brava era numa canada, todas a brincar com as bonecas e com as minhas colegas. E era bom que esta tradição se continuasse, sim, mas eles não querem aprender. Até essas meninas também não gostam de fazer comidas nem nada. Na confeção das tradicionais bonecas de massa sovada, as idosas são acompanhadas pela animadora e por uma funcionária da instituição que recorda com saudade as iguarias que eram feitas pela mãe. A minha mãe fazia e eu via como é que ela fazia. Ela fazia sempre duas massas, uma que era para os bolos de massa e outra que era para as bonecas, porque tinha que ser mais dura. E eu gostava imenso de comer essa massa da boneca, não sei porquê, mas eu gostava imenso de comer. Eu brincava tão bem, brincava com a boneca e as minhas irmãs e a minha mãe também oferecia a alguém que ela gostava muito de dar. Esta tradição de Páscoa, que está em vias de desaparecer, é incentivada pela direção do Centro de Idosos do Livramento. Nunca tinha visto essas bonecas e quando vim trabalhar para aqui, falaram-me nas bonecas e achei muito interessante e disse não, não vamos deixar morrer essa tradição. Então decidi que todos os anos íamos fazer, manter de qualquer maneira viva a tradição aqui no centro e fazemos todos os anos os bolos de massa e, claro, as bonecas. Este ano a tradição foi cumprida e as bonecas de massa sovada voltaram a sair do forno por iniciativa de duas idosas do Centro de Dia do Livramento.